Fernando, embora não seja, não se possa, abre aspas, pressupor o risco de cauda, fecha aspas, caso contrário, não seria de cauda, em sua visão, a deterioração da economia chinesa poderia deflagrar efeitos macro de maior relevo? Com certeza poderia, mas uma parte que tem que se entender com relação à China é que aquela autocracia só se mantém enquanto você tem o semblance, a ideia de, a aparência de ter aquele contrato social entre eu, o governo autocrático e o meu povo que abre mão, o meu povo abdica de direitos que a gente tem no Ocidente, certo? Em troca disso, eu garanto para eles uma continuidade de melhoria econômica, isso daí vem, essa troca vem sendo feita há bastante tempo lá e vem funcionando de modo que, enquanto eu entrego a continuidade de melhoria econômica, tirando pessoas da pobreza e jogando para uma classe média e dando a possibilidade de compra de imóveis, dando a possibilidade de evolução na vida, enquanto eu faço essa minha parte do contrato, contrato velado e não escrito, as pessoas topam abdicar de parte das liberdades delas e deixar meio que o governo agir de forma autocrática, certo? Enquanto eu tenho esse contrato funcionando, ótimo, a hora que eu deixo de ter esse contrato funcionando, o bagulho fica doido, vamos dizer assim. Então assim, o governo tem todo o interesse do mundo de não deixar que a situação desande a ponto de virar uma crise que possa causar efeitos de ripple effect, que possa causar efeito de onda para o resto do planeta. Então assim, pode ter? Sim, pode ter. Pode desandar? Pode. Mas eu vejo o governo sempre, o Xi Jinping, sempre muito preocupado em não deixar que aquilo ali perca, que desande de moda não ter mais nenhum controle, não ter como segurar, porque aquilo ali não afeta só a economia local, aquilo ali afeta a capacidade dele de se manter no país, tá? Quando você tem quebra do contrato, população e governante autocrata, você tem guerra civil e ali na China não foi uma nem duas vezes que aconteceu, certo? Tem consistentemente, quando você tem a mudança da dinâmica e o poder jogado para um lado, que nesse momento é minoritário, mas tem a chance de bypassar com uma promessa de algo melhor, você tem esse movimento, certo? Então eu acho que ele vai cuidar, eu acho que ele tem todo o interesse do mundo, não só por uma questão de economia e bem, mas por uma questão de sobrevivência política e efetiva de não deixar que esse tipo de coisa aconteça. Então assim, pode deflagrar? Pode, mas eu não vejo chegando nesse nível, certo? Você vê qualquer tipo de coisa que mostre algum nível de desandar ali, você vê eles simplesmente vão e picotam, tesouraram do nada. Tesouraram, tesouraram jogo de videogame recentemente, tesouraram auxílio para escola, aula particular e boa, algum tempo atrás, se o negócio começa a ficar incômodo, eles vão lá e tesouram e acabou, certo? Por quê? Porque eu não quero que passe essa questão com apartamento não sendo entregue e tal, você consegue controlar até um certo ponto o quanto aquilo ali não vira algo alastrado. Porque se virar algo alastrado, aí meu amigo, começa justamente a virar contra o governo e aí você não consegue manter o regime ao qual você se abraça, que é o regime que te permite controlar aquele país e manter ali o pulso firme com a população mais calma. E eu não acho que isso é do interesse. Então assim, existe a possibilidade de escapar? Sim. Não vejo eles deixando escapar e não vejo sinal de que está escapando nesse momento. Especialmente nesse momento. Eles têm, mais do que isso, questões geopolíticas que não dá para fraquejar nesse momento. Se você tem pretensão de eventualmente tomar Taiwan, se você tem pretensão de bater de frente com o governo americano, se você tem essas pretensões, você não pode deixar desandar de forma descontrolada dentro do país. Então, não acho que a gente corre esse risco nesse momento.